Fala galerinha, hoje eu estou ensinando com vocês aqui a como atualizar o seu Play Store, um aplicativo da Google aí, você pode ver que ele está na última versão disponibilizada pela própria Google, caso você queira atualizar ele para a última versão, na verdade é bem simples, você pode estar fazendo de duas formas, a primeira forma, eu vou estar entrando aqui, eu estou utilizando a minha máquina virtual, na verdade o meu celular virtual que é o Bully Steak 4, para quem queira emular algum celular aí no seu computador basta acessar o nosso canal que tem um vídeo ensinando a como instalar o Bully Steak, bem simples, vamos aqui em Google Play Store, abre o aplicativo, vamos aqui nessa opção mais, três setinhas coisas, vamos lá embaixo, procurar configurações, que no caso está aqui, vou procurar atualização automática no Wi-Fi, vou colocar o que, por meio de qualquer rede, ou seja, ele vai utilizar seus dados cara, caso ele precise de atualizar ele já vai atualizar tá, então vou colocar ok, basicamente quando você fechar o aplicativo e entrar novamente ele vai buscar alguma atualização, normalmente ele já se auto atualiza né, vamos dizer assim, ele vem como padrão ou a primeira vez que você inicia a conta aí do Google ele já atualiza, você pode ver que lá, aqui ele vai mostrar a última versão da atualização dele, que foi atualizado originalmente pela Google, caso você queira mesmo assim atualizar manual, vamos fechar o Play Store, vamos entrar no nosso Broward aqui de navegação, no caso eu estou utilizando o Cromer do celular, tudo bem, então vou pesquisar é APK Melhor, pode escrever aí no Google tá, não tem problema, você pode ver ó, vai entrar no primeiro link aqui ó, www.apkmirror.com apk, vou entrar, vou até deixar aí na descrição do vídeo, caso vocês queiram mais fácil pra vocês tá, eu vou vir na lupinha aqui ó, tem uma opçãozinha de uma lupinha ó, vou escrever Play Store tá, sem problemas ó, pesquisei, ele vai mostrar as últimas versões tá, você pode ver ó, setembro dia 5, setembro dia 4, setembro dia 4 também, o que que eu posso estar olhando aqui agora, eu vou minimizar o meu navegador, vou lá no meu Play Store tá, vou abrir o Play Store novamente, vou lá em configurações, vou lá na última opção, onde ele vai mostrar sobre tá, na verdade vai mostrar qual é a última versão que ele está instalado na sua máquina, na sua máquina não, no seu celular tá, no caso é o 16.4.15 tá, vamos voltar no navegador e vamos ver um maior, no caso, o que, vamos dizer o que está instalado no seu celular é esse aqui ó, 16.4.15, porém já tem uma versão 16.5.15, o que eu vou estar fazendo ó, vou vir aqui ó, na setinha aqui ó, baixar, tem uma setinha, eu clico aqui na setinha, eu vou lá embaixo agora ó, é, avalie, certinho, apk, não sei o que fala essa palavra, vamos novamente, opa, na verdade, deixa eu ver aqui, aqui está ó, eu vou clicar nesse, nessa numeração feia aqui mesmo, tudo bem, fazer 6.5.15, vamos novamente lá pra baixo, vai ter a opção aqui agora ó, download de apk, ó, apertei, ele vai atualizar a página novamente, aí ele vai, ó, quando eu subir aqui, ele já vai aparecer ó, deseja, é, baixar o arquivo, pode identificar o seu aparelho, ok, ele vai fazer o download ó, você pode ver que fica uma setinha descendo aqui ó, ele está fazendo o download, é, vamos só aguardar agora, na verdade, ele é bem leve, 20 MB, feito o download, vou clicar sobre o download aqui, ele já vai abrir aquela tela de início, onde faz a instalação, tá, no de vocês, pode ocorrer de ele pedir permissão, tá, permissão pra estar fazendo a instalação de aplicativos não, é, desconhecidos, na verdade, aí você vai fazer o que, daí aparecer uma opçãozinha de liberar, aí você vai liberar, é, vai lá aceitar aplicativos desconhecidos, aí dá permissão e a gente volta pra essa telinha, nessa telinha, eu vou vir instalar, eu posso fechar o pre-storage do outro lado, tá, fechei ele lá, em cima, tá, no caso não dê nenhum problema, feito a instalação, vamos abrir ele aqui, ele já foi aberto, deixa eu ver a versão que está agora, se foi instalada correta, já está instalada a última versão agora, pessoal, 16.5.15, lembrando que nem todas as versões vai mudar o layout do, é, do APK, na verdade, do layout aqui do nosso Play Store, por quê? porque, normalmente, as atualizações dele seriam de segurança, atualização de, é, pra alguma melhoria de bugs, é, normalmente, dificilmente, na verdade, né, vai ser a atualização de layout, tá, então, deixa bem claro, tá, qualquer dúvida, pode deixar aí no comentário, é, pra mim estar esclarecendo qualquer dúvida que aparecer aí no pessoal, então, se gostou do vídeo, deixa um like, e vai ter outros vídeos aí no canal ensinando, é, baixar outros APKs, tá, certo, então, se gostou do vídeo, deixa um like, não esqueça nó, hein.